Com parceria da FIB e do Instituto Votorantim, os consultores do Programa de Desenvolvimento Territorial Rural tiram dúvidas e orientam os pequenos produtores do assentamento Esperança. A gente tem uma torceirinha de bananeira ali, esse dia mesmo leva 30, 40 quilos para vender. Tem abobrinha aqui, feijão catador e os porquinhos, as galinhas. Esse é o completo, assim, o dia a dia. A gente trabalha dentro do manejo agroecológico. Como são pequenas propriedades, a gente costuma trabalhar dentro da realidade do produtor. A gente não vai nunca promover pacotes tecnológicos que não estão ao alcance deles. Então a gente tenta trabalhar dentro do mais eficientemente possível e dentro do manejo agroecológico para promover o desenvolvimento mais sustentável dessas propriedades. Seu Raimundo é dono de uma pequena propriedade em Brasilândia, no Mato Grosso do Sul. A principal fonte de renda da família é a venda do leite. Mas a produção nem sempre foi boa. São divididos em glebas de 5 hectares, cada produtor tem 5 hectares, e 30 cabeças ligadas em uma área de 5 hectares, por exemplo. Um pastejo muito pesado em uma área muito pequena. Então o que se tinha era uma grande quantidade de animal comendo muito pouco e produzindo muito pouco. Diminuiu as cabeças. Eu não precisei ter todas aquelas vagas que eu tinha aqui, em torno de 14, 15 vagas para ficar tirando leite. Hoje eu tiro de 8, 9. Eu tenho o dobro de renda que eu tinha naquela época. Tchau, tchau.